O SkyRider 22 é um helicóptero de radiocontrole de dois canais que é super radical. Conheça um pouco mais o produto. Dentro da embalagem do SkyRider 22 você encontrará Carregador bivolt O helicóptero Controle remoto completo A antena do controle remoto E manual de instruções O carregador é bivolt com uma chave para 110 ou 220 volts Que deverá ser ajustada dependendo da tomada que você for utilizar Para carregar a bateria do SkyRider 22, remova a cabine Desconecte a bateria Conecte o cabo de fonte da alimentação bivolt à bateria A bateria do helicóptero demora aproximadamente 3 horas para ser carregada Para utilizar o controle remoto, em primeiro lugar, é preciso colocar a antena Logo depois, abra a tampa traseira do controle e coloque as pilhas O controle utiliza 8 pilhas AA Agora é só ligar o botão ON-OFF e as luzes do controle se acenderão e ele estará pronto para funcionar Na esquerda do controle, temos a alavanca de aceleração Para cima, aumenta e para baixo, diminui Ao lado direito do controle, encontra-se a alavanca que faz com que o helicóptero se desloque para a direita e para a esquerda No SkyRider 22, a estabilização é feita manualmente através de uma chave A qual você deve centralizar para não deixar o helicóptero girar descontroladamente Na hora de brincar, muita atenção Na decolagem, não pressione a alavanca bruscamente O helicóptero poderá ficar desgovernado e gastará mais bateria Suba a alavanca devagar, de maneira suave, para evitar que isso aconteça Mesmo sabendo que já está craque, leia seu manual e boa diversão Suba a alavanca